Como Jornada nas Estrelas retrata a diplomacia. Jornada nas Estrelas é conhecido por abordar temas políticos e sociais relevantes, incluindo a diplomacia e as relações internacionais. A série retrata uma ampla gama de situações em que a diplomacia é usada para resolver conflitos e evitar a violência. A diplomacia é uma das principais ferramentas utilizadas pela Frota Estelar, a organização que representa a Federação Unida dos Planetas. A tripulação da USS Enterprise, em particular, é frequentemente chamada para resolver crises diplomáticas em diferentes planetas e com diferentes espécies alienígenas. Um exemplo notável é o episódio A Zona Neutra de Neutral Zone da primeira temporada de Star Trek, a nova geração, em que a Enterprise é enviada para investigar a repentina desaparição de uma série de colônias na Zona Neutra, que marca a fronteira entre a Federação e o Império Romulano. Ao longo do episódio, a tripulação se envolve em negociações diplomáticas com um representante romulano, na tentativa de evitar uma guerra entre as duas potências. Outro exemplo notável é o episódio Pacto de Sangue Blandiolfe da sexta temporada de Star Trek, Deep Space Nine, em que três Klingons idosos pedem ajuda à tripulação da Estação Espacial para cumprir um juramento de vingança que fizeram há décadas. O episódio explora temas como honra, lealdade e justiça, e a tripulação da Estação é obrigada a usar sua habilidade diplomática para evitar um conflito armado. Em geral, Jornada nas Estrelas retrata a diplomacia como uma ferramenta poderosa e eficaz na resolução de conflitos e na construção de pontes entre culturas e civilizações diferentes. A série também enfatiza a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na resolução de diferenças, em vez da força bruta ou da violência.